Posso deixar aqui um abraço e deixar também de parabéns, né? Você lembrou que minha filha fez 15 anos, dia 13 de janeiro. E eu quero deixar aqui uma abração pra ela no seu programa, tá? Pois eu vou pra você. Minha filha princesa. Qual o nome dela? Bianca, ó. Beijo. Coração, filha, vai te amar. Olha aqui, coraçãozinho pra você. Parabéns, Deus te abençoe. E também deixar daquele parabéns novamente pra vestir minha aluna de velha carreira. Me anima, a pessoa no coração. Nossa, não é vestido, hein? Vamos também, abração. Aquele cristal que você me deu está comigo e ainda tem o cheiro seu. Naquela manhã de um dia de domingo, você no meu corpo e eu não for o seu. Naquele sofá, naquele lugar, virou tatuagem. O seu beijão, o seu cheiro é bom. Vem andar comigo. O seu cheiro é bom. O seu beijão, você é o meu amigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom. Vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom. Você é o meu amigo. Tirei seu batom, toquei o seu cabelo. Peguei o seu rosto. Jura de amor ao meu ouvido. Vem andar comigo. Aquele sofá, naquele lugar, virou tatuagem. O seu beijão, o seu cheiro é bom. Vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom. Você é o meu amigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom. O seu cheiro é bom. Vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom. Você é o meu amigo. Seu beijo é bom, seu cheiro é bom, vem andar comigo Seu beijo é bom, seu cheiro é bom, você é o meu amigo Você é o meu amigo Você é o meu amigo Você é o meu amigo